A minha história com a Kipling foi quando eu ganhei de uma amiga, começa assim, eu ganhei de um amigo uma mala, que a gente estava indo pela primeira vez para a Europa e eu só tinha aquelas malas capengas, mochilas, aquela coisa meio que não serve muito para uma viagem de verdade, né? E ela me deu essa mala, uma mala caputina, assim, quando chegou, foi a primeira vez que eu falei, tá, entendi o que é você ter uma mala legal, né? E aí fomos para a viagem, a mala foi com 15 quilos e durante que a gente ia mudando de cidade, mudando de país, ela ia aumentando os quilos, né? Porque você sempre está trazendo uma coisa, algum objeto que você viu num país desconhecido que você quer levar para a sua casa de volta. Então, colocava tudo ali na mala caputina da Kipling. No final da viagem, a mala de 15 já estava com 30 quilos, mas ainda assim resistente e eficiente. E de lá para cá, quando eu cheguei de viagem, eu abria as coisas que eu tinha trazido, desses lugares que eu tinha visitado que eu não conhecia, e eu fui colocando numa parede, no meu quarto, na sala, na mesa, eu fui vendo que a Kipling me ajudou essa mala a criar a minha identidade também. Porque nós somos o que a gente viaja, o que a gente lê, né? O que a gente vê e poder ter essa mala como parceira minha e confiar nessa mala para trazer todas as coisas que eu tinha visto na viagem em segurança e que eu peguei um carinho afetivo e quis levar comigo para a minha casa, eu vi que a Kipling, a mala tinha trazido tudo bonitinho, certinho, sem estar quebrado, sem estar amassado. E aí, de lá para cá, estamos nesse relacionamento sério e eu não troco a minha mala Kipling Caputino por nada. E aí, mais do que isso, assim, a marca para mim, quando eu gosto de um produto, é com certeza porque ele tem uma estética bonita, mas ele é eficiente, ele não pode ser só bonito, sabe? Se ele não for prático, eu já deixo ele de lado. E como qualquer relacionamento, depois de um tempo ele tem que ir evoluindo, né? E hoje em dia eu não uso só malas para viajar, mas eu uso toda a linha da Kipling, linha do dia a dia, e hoje eu estou com a minha bolsa, mostarda, que eu acho que a grande qualidade da marca, assim, é por isso que eu estou há tantos anos nessa parceria com a Kipling, é porque a estética é impecável, é linda, mas ela tem qualidade, ela é prática. Então, se você ver a bolsa, eu adoro usar ela quando eu vou ao cinema, quando eu estou indo ao teatro, quando eu vou a um show, porque ela é pequenininha, mas ela cabe tudo, ela não é aquela pequenininha que ou cabe o celular ou cabe o batom, sabe? Ela é uma pequenininha que você leva carteira, o celular, o espelho, o perfume, o bloco de anotações, é Kipling para todas as horas.